Com 20 anos no mercado, a Miolo, vocês vão conhecer o William, que vai explicar, a Miolo não é só produtora, né, William? Hoje não, hoje nós temos produção, importação e exportação. Contamos com 86 rótulos no nosso portfólio. A Miolo é bastante conhecida? Hoje ela é a líder nacional, no ano passado ela fechou com 40% do mercado. Então ela é super conhecida e hoje eu trouxe algumas novidades para o público conhecer. Então, falando de novidades, vocês vão conhecer uma super novidade que ainda nem está no mercado, não é isso, William? Isso. Eu fiz questão de trazer hoje um Pinot Noir, safra 2009, que ainda não entrou essa safra no mercado. É a exclusividade aqui da feira. Mostra a garrafa para a gente. É da linha RAR, safra 2009, um espetacular Pinot Noir com envelhecimento em barril de carvalho. Daqui quanto tempo já pode ser encontrado? Olha, creio que daqui a um mês ele pode ser encontrado. Quais as características dele? Frutado, agradável, macio, levemente encorpado. É um exemplo de grande Pinot Noir brasileiro. Para ter noção de como foi sucesso, em questão de uma hora e meia, acabou as garrafas. O pênu está vazia, né? Não, está vazia. Foi muito bem aceito aqui pelo público. O que mais vocês trouxeram para a gente? Não, o grande destaque nosso é o lote 43, que já foi degustado também, foi um sucesso. E o Merlot Terroir é outro que ninguém esquece. Na cabeça do brasileiro, um outro grande vinho. Por quê? Ganhou em Londres, faz uns 20 dias, a safra 2005 dele. Foi eleito o melhor Merlot do mundo na sua faixa de preço. Então está um away agora, todo mundo querendo conhecer esse vinho, ver como é que realmente ele é. Você trouxe? Trouxe e, como é um destaque, acabou. Foi outro vinho super degustado. Eu trouxe 16 rótulos hoje, mais 3 rótulos o Terroir. O 43 e o Pinot são os direto. A pessoa já chega procurando eles mesmo. Que pena, fiquei sem, então. Fui sem. Bom, mas tudo bem, se você quiser encontrar todos os vinhos da Miolo, tem representação aqui em Gambia? Tem, tem contato. E quem quer mais comodidade, nós temos o serviço de site, a pessoa pode ligar. Diante pelo site, entrega em casa. Se eu não me engano, acima de 500 reais não é cobrado nada para entregar em casa. Em qualquer lugar do Brasil. Então, com comodidade, com preço em conta, pode ter esse serviço também. Então qual é o site? www.miolo.com.br Aí, está anotado. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Beto.